As autoridades investigam o assalto a uma bomba de gasolina em Oliveira do Bairro, que terá rendido perto de 6 mil euros. Os suspeitos abriram um buraco na parede para conseguirem levar a máquina de tabaco do local. O alerta para o assalto foi dado pelas 3 da manhã. O posto de combustível na estrada de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, foi alvo de um assalto, mas os ladrões tiveram o tempo e a ousadia de concretizar o furto com um método pouco comum. Na parede traseira da loja de conveniência do posto de combustível, fizeram um buraco de dimensões suficientes, não só para conseguirem aceder ao interior do espaço, como para conseguir sair transportando consigo a máquina do tabaco. O assalto terá rendido cerca de 6 mil euros em tabaco e no dinheiro que estava na máquina. Segundo o vizinho, ouvido pelo correio da manhã, apesar da estratégia pouco habitual, o caso está longe de ser único. Há ano e meio, mesmo ao lado deste posto, o armazém da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro foi alvo de um furto precisamente com as mesmas características. Através de um buraco na parede do armazém, os ladrões conseguiram levar combustível, material agrícola e ferramentas. Também há três anos, o mesmo posto foi alvo de um assalto quando os ladrões partiram o vidro da montra. Devido às semelhanças entre os vários episódios, os vizinhos suspeitam que os roubos estejam a ser levados a cabo pelo mesmo grupo. A GNR de Anadia foi acionada e está a investigar as ocorrências.